Pã 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 nanananara Salve rapaziada, aqui é a Hazuki com Dezee ao Atari e o jogo LEGO Worlds Estou aqui no mundo de Jurassic Park na primeira ilha, né? Na ilha aqui do... Na primeira parte do Jurassic Park, essa aqui E eu vou começar a mostrar pra vocês hoje como que a gente pega os âmbares, alguns eu já tenho, vou ter que fazer, dá meu jeito aqui, pra mostrar pra vocês, eu vou mostrar pra vocês o primeiro da ilha, da primeira parte né na verdade, o primeiro de Jurassic Park, vamos lá. Pra gente acessar é bem fácil, os âmbares eles servem pra desbloquear dinossauros e com esses dinossauros você vai precisar deles pra desbloquear red bricks e pra jogar também, porque é muito divertido ter os dinossauros, pra você que quer todos, pra você que quer chegar ao 100%, o primeiro passo pra você conseguir os dinossauros é conseguir o âmbar. Bom, vamos ver aqui, centro de visitantes, eu queria começar do começo, vamos ver qual que é a primeira parte, será que é essa aqui? É aqui no prólogo, beleza, você tá vendo aí que essa coisinha amarela ela é um âmbar né, é o que permite a gente clonar os dinossauros, vamos descobrir como pegar esse aqui, você vai na segunda parte da primeira fase prólogo, a parte sítio de escavação, e vamos precisar, vamos levar o Malcom que a gente vai precisar de um personagem que leve luz pra essa parada aí, pra o TIGA-RAGATIGA. Aqui é o comecinho do jogo né, a primeiríssima parte, a gente já vai começar botando o personagem aqui do Alan, né, e já vamos direto cortar aqui, pra gente subir. Certo, é bem fácil agora, a gente vai subir, e com o personagem do Ian, qualquer um que tenha luz, pode ser até o garotinho lá que tem o óculos de visão noturna, a gente vai encontrar uma caverna escura, tem que ser no modo jogo livre tá, senão não dá pra gente pegar já de primeira. Viu que está errado? Deveria ter duas rodas, não uma, e guidão, foi por isso que você caiu Dave, não tem guidão. Pronto, é... Então, como eu ia dizendo, tem que ser no modo jogo livre, porque senão a gente não consegue entrar nessa caverna. Aí, qualquer personagem que tenha luz, você vai entrar, e tá lá, o primeiro âmbar, beleza? Aí, depois disso, você pode terminar a tela, você pode procurar os minikits, ou então você pode simplesmente voltar à ilha, não esquece de salvar e sair, e vamos ver qual é o dinossauro que a gente desbloqueou. Vou pular aqui. Bom, cada fase tem um âmbar, ou seja, no total serão 20 dinossauros que a gente tem pra desbloquear. Aí. Desbloqueamos o Galimino, Galimimo, Galimimo. O nome de dinossauro é difícil, hein? Tá lá, no próximo vídeo eu mostro pra vocês aí, esse Galimimo, Galimimo, é um excelente nome de dinossauro, parece o nome de uma erva, né, de tempero, tá ligado? Mas, beleza, no próximo vídeo eu mostro pra vocês esse dinossauro em detalhes, né, mas você já desbloqueei ele aí com esse âmbar, certo? Você que tá aqui pela primeira vez desde o Atari, a gente faz tudo em detalhes aqui, vamos até o 100% do jogo, mostrando cada coisinha. Então, se você tá jogando Jurassic Park, se inscreva e você vai ter aí o melhor guia em língua portuguesa de jogos LEGO. Valeu, rapaziada, muito obrigado aos inscritos pelos comentários maravilhosos, vocês são demais. Até o próximo vídeo.